Música Beleza? Boa tarde turma, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo tempo de vocês aí, obrigado professor Albertão mais uma vez por estar conosco aí, abrilhantando aí a nossa tarde, muito obrigado, agradeço a presença de todo mundo, pessoal do show round, evento excepcional para a nossa região, muito importante essa semana, a gente fica esperando o ano inteiro, então muito obrigado professor, professor Geraldo Berton, professor da UFR, acredito que todo mundo já o conhece aí, hoje vai vir falar para nós aí sobre saúde de plantel, quando nós vamos muito a campo, a gente fala muito de doença, o veterinário aprendeu duas patologias, duas anatomias, duas farmacologias, mas ninguém fala muito de prevenção, de probiótico, pós-biótico, eubiótico, né? Então a gente tem que entender como não deixar o animal doente, né? Depois que ele está doente, já foge, já perdeu o desempenho, né professor? Então é o que o professor vem falar hoje para nós aqui e contamos com a participação de todo mundo, certo professor? Certo. Obrigado Lucas, boa tarde pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, obrigado Cagio pelo convite, para fazer essa apresentação, é sempre muito bom estar aqui no Show Rural conversando com vocês e que seja uma conversa efetivamente, tá? Fiquem à vontade aí para interromper, não precisa esperar o final da apresentação. E eu não sabendo responder, já combinei aqui com o professor Pens, né? Que quando eu vou a Porto Alegre, o Pens é meu motorista, então tem aquela piadinha que o cara não sabe a resposta, fala, não, mas isso é fácil, até meu motorista sabe, então, professor Pens, você me ajuda. Então, veja só, vamos falar de saúde de plantel e a influência em desempenho e saúde dos animais, no caso falando dos leitones, né? A suinocultura, ela fala muito sobre desempenho de leitão, sobre números, né? Todo mundo gosta de falar de número de leitões desmamados, né? Quilos de leitões desmamados, né? A gente fica cada vez mais orgulhosos, né? Dos nossos desempenhos de creche em GPD e conversão alimentar, né? E engorda também, mas quando nós vamos falar das matrizes da saúde das porcas, dá um desânimo, né? As pessoas ficam pensando, poxa, mas é tudo isso mesmo? 10% de mortalidade? 15%? Estados Unidos? O professor Pens vai muito lá, né? O ano retrasado já estava em 12,5% de mortalidade. Então, pensa numa granja, né? Pensa em jogar esse número numa granja, né, Marco? De 10 mil matrizes? Poxa, são mil, né? Por ano. Então, hoje, morrem mais porcas do que leitão. O que, do ponto de vista biológico, é um absurdo? Um ser totalmente despreparado em termos de sistema imunológico, que está se desenvolvendo, vai morrer menos que um animal adulto. Aí, se pergunta, professor, por que que morre? Por que que a porca morre? Aí, a gente vai lembrar de úlcera, de prolapso, de... Ela morre porque não sabe falar. Se ela soubesse falar, e o funcionário que está ali, ela conseguisse falar, eu estou doente, faça alguma coisa por mim, essa porca não morreria. Mas, ela não sabe falar e não vai aprender a falar, então nós vamos ter que aprender a entender de saúde, falar mais sobre saúde para evitar que esse animal venha só se transformar uma estatística, né? Pense, se nós chegarmos lá nos 30% de mortalidade de plantel, que está caminhando para isso, será que é sustentável a suinocultura? Eu acredito que não seja. E nós temos granjas aí, acima de 20% aqui no Brasil, com instalações belíssimas e morrendo 20% do plantel. Agora, a pergunta é a seguinte, todo mundo fala, não, mas os meus números são bons. Agora, se eu tenho uma precariedade no meu sistema de produção a ponto das porcas morrerem, eu tenho impacto na saúde dos leitões? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza, né? Tem pesquisadores aqui do Brasil, professor Zanella, já viram falar, o Aldo Zanella, da USP, pesquisando que se a porca está mancando durante a gestação, o leitão vai brigar muito mais, vai praticar muito mais canipalismo lá na creche e na engorda. Então, tudo o que acontece com a porca se repercute nos leitões. Então, não tem nós ficarmos aí, ah, 34, 35 leitões desmamados porcarando. E a taxa de mortalidade de plantel é quanto? Você se orgulha disso também? Não, então não adianta você bater no peito, porque se tem, tem muito para ser melhorado. E nós queremos isso, né? Queremos cada vez mais leitões melhores. Se a porca morreu, reponham. Se não tivesse reposição, a gente estaria olhando mais as porcas, mas as porcas, as grandes entrariam em colapso. Então, se essa aqui que vai desmamar essa leitegada linda amanhã depois morrer por uma úlcera gássica, eu coloco outra leitona no lugar e a vida segue. Agora, isso tem um impacto do ponto de vista nutricional, um ponto de vista econômico, um ponto de vista imunológico, né? Então, nós temos que pensar que as heranças que fazem a diferença não é só o desempenho zootécnico, né? Mas também a competência imunológica. Todo mundo sabe. Um leitão filho de leitoa é muito mais predisposto a enfermidades e também tem um desempenho pior por conta disso. Agora, se eu tenho 20%, 30% do meu plantel que está parindo são leitoas, eu diminuo muito a minha produtividade. E microbiota, que faz pouco tempo, né? Que nós resolvemos falar desse assunto. Quem que vai ter competência melhor em termos de microbiota para passar para os seus filhos? Uma porca estável. Uma porca de terceira, quarta cria, né? Então, a qualidade do leitão desmamado tem efeito multiplicador nas outras fases. A gente não enxerga isso. Porque a suinocultura pratica a igualdade da mediocridade, né? Tenta igualar todo mundo, né? Chega ali, tipo, um socialismo, mata todo mundo igual. Olha esses leitões aqui, tá? Mas não resolve, porque o meu potencial podia ser muito melhor se eu explorasse a suinocultura do ponto de vista biológico e não do ponto de vista do meu ego de falar de números, né? Então, nós não cuidamos o suficiente da saúde das porcas e atrapalhamos demais os leitões na maternidade e creche. Olha, se uma granja, o PD, pegasse os funcionários o tempo de hora que os funcionários gastam fazendo serviços desnecessários e colocasse essas pessoas para monitorar a saúde de porcas, meu Deus, a gente tinha ganhado os dois lados. Mas não, os caras ficam lá trocando o leitão. Ah, esse leitão ainda não conhece aquela porca lá da ponta. Vai lá para a ponta. Se ele estivesse lá monitorando fezes de porca para ver se tem úlcera gástrica, ele estaria dando um retorno muito maior para a suinocultura. E essa aqui é uma foto que eu já estou explorando um monte, né? Um colega da... não vou falar nome, né? Mas ele tirou essa foto recentemente. Esse é o famoso carrinho da desgraça. Sabe aquele carrinho que passa, né? Leitões recém-nascidos. Olha só. Coisa mais linda do mundo. Ele já está num carrinho. Ele nem mamou o colosso ainda. Ele está num carrinho para ser transferido. Porque ele é grande. Então, ele vai para uma porca que vai receber os grandes. Então, quem poderia pagar a conta vai demorar para tomar colosso? Não vai tomar na mãe biológica? Ou seja, vai desandar o todo. Ah, mas isso aqui é uma granja de baixa tecnificação. Uma das melhores granjas que eu já visitei aqui na região. Um espetáculo. E está aqui. Acabou de nascer, né? Ou o tal do manejo do prende e solta para revezamento de colosso. Até prender eles prendem. Soltar, uma hora der tempo eu solto, né? Esses aqui já estavam duas horas ali. Professor, solta nós aqui, né? Eles queriam mamar. Então, o manejo pode ser bom? Pode. Se eu for fazer uma pesquisa científica na universidade, tudo cronometrado, eu vou comprovar que é bom. Mas a hora que eu solto isso para o campo, não dá certo. É que nem a ocitocina, né? Indução de parte. Funciona bem? Toda pesquisa diz que sim. Mas a hora que eu largo na mão uma pessoa que não é treinada, não funciona. Então, nós temos que pensar poxa, eu estou ajudando, eu estou atrapalhando. Estou atrapalhando? Para de fazer o manejo. Né? Deixa a vida seguir normal. Né? Marco, quando você achar que as quatro horas da tarde os funcionários não iam estar mais na granja iam morrer tudo, né? Você foi louco que falou? Não. Fecha a granja, não fica ninguém. Não tem pantonista. Ainda é assim? Quatro. Hã? Quatro. Quatro pessoas. Duas. Duas. Uma granja de 10 mil matrizes. E tem excelência em resultados ou técnicos. Talvez se tivesse alguém atrapalhando lá iria ser muito pior. Então, quando fala de qualidade de leitão o que o pessoal fala? Peso. É a única coisa que é auditável mas peso não conta muito. Eu vou nas granjas lá vejo lá uns leitões parece que é parente, Virado em nariz e orelha. Né? Ah, esse leitão tem 21. Mas nunca. Né? Tem uns 35, né? A gente escolhe o melhor peso o parcial. É. Acho que o arco sem plato não, se mantém ele ó, vai cair o leitão que era todo e caiu o peso. É. E por causa disso? Então, o peso é a única coisa auditável mas qualidade de leitão que vai determinar o desempenho nas fases seguintes também é a idade também é a imunidade passiva é microbiota e a boa adaptação às fases seguintes. Então, vejo quando eu penso boa adaptação aqui até o que aconteceu com a porca na gestação pode interferir pelo efeito epigenético. A gente vai conversar um pouquinho lá na frente. O problema é se a imunidade é passiva e na microbiota O resto é tudo bem então tá fácil né Leva o Laudinei lá que ele resolve E a próxima vez que eu for na tua grande eu vou de patins assim eu consigo chegar lá no final Não, tá bom senão quando chegar a outra etapa não vai dar tempo do mesmo jeito Eu nem vou te perguntar eu nem vou te perguntar a taxa de mortalidade matriz aqui vamos ficar aqui é só se quiser contar depois 11% 11% 1100 porcas Eu não vou te esquecer da prolapos Os prolapos Dá pra ajudar também Bom A herança é a imunidade Nós temos que pensar seriamente nisso A herança genética E Aqui nós temos anticorpos E a herança epigenética E isso é recente nós falarmos de epigenética Então E aqui na imunidade é recente nós falarmos de células de defesa A gente pensava em colostro como anticorpos Mas não São células de defesa também Mas a porca também passa microbiota Mas professor por que você colocou microbiota em imunidade? Quem controla sistema imunológico é a microbiota Bom Mas se a porca toma antibióticos sem necessidade durante a gestação que microbiota ela vai passar para os seus filhotes Então começa sempre na porca para que aqui nesse momento tudo aconteça Então se eu vou investir eu penso em investir eu vou investir em um pós-biótico eu vou investir em probiótico Por que que eu começo com o leitão na creche ou leitão na engorda? Começo na porca Na gestação eu tenho que preparar a mãe para depois chegar no filhote Posso usar para todo mundo? Posso Mas se eu não usar na mãe eu perdi a melhor oportunidade Então herança genética versus epigenética A herança genética são os genes que vêm da mãe e que vêm do pai A herança epigenética é a expressão gênica ou seja a adaptação que o meio proporcionou a esse indivíduo quer seja mudanças boas ou mudanças ruins Por exemplo o cachaço alojado em condições de bem-estar animal ele vai gerar leitões melhores adaptados à vida social Também pesquisa a professora do Aldo Zanella Aí você vai na central de sêmeos macho lá tudo capenga com lesão de casco Ah, mas não tem problema o sêmeo dele está ótimo Mas os filhos dele estão herdando essa influência dele estar com a claudicação Então isso é muito sério Nós herdamos a adaptação dos nossos pais Os filhos leitões recebem Então, por exemplo Marco, você tem avó tem bisavó lá na tua granja Essa avózinha se ela sofre uma interferência com uma medicação de antibiótico na maternidade ela vai ter uma alteração epigenética que vai se repercutir nos filhos Então começa lá na tua avó Então isso é bastante sério Não é uma mutação é uma adaptação e isso passa das mães para os filhos E é mais efetivo no macho porque a espermatogênese é contínua Já a fêmea ela já nasce com todos os óvulos preparados lá na vida introterina Então prestar atenção nos machos também cobra lá dos caras lá dos machos Marco Quando você não tiver resposta fala Não, mas 50% da herança está vindo dos cachaços Ou é você que tem os cachaços Então você safou Então exemplos de ações que podem interferir a expressão gênica Antibiótico preventivo na gestação e na maternidade Não sou eu que estou falando pesquisas foram feitas Uma dose de amoxicilina ou de tulatromicina pesquisas foram feitas no leitãozinho até lá com 170 dias de vida alterou a expressão gênica de uma enzima importantíssima no intestino que é a fosfatase eucalina intestinal Se esse leitãozinho vira uma reprodutora o filhote nasce com a deficiência na produção dessa enzima por causa de uma dose de antibiótico Imagine todos os protocolos antimicrobianos que nós usamos Desmame precoce formação incompleta da microbiota antibiótico preventivo inflamação crônica Veja eu sempre falo antibiótico preventivo não sou contra antibiótico mas o antibiótico teria que ser usado curativamente não preventivamente E a herança na imunidade colostro e microbiota colostro a gente pensa logo em imunidade passiva só que ele é comida também então precisa comer precisa comer ele também tem substâncias fatores de crescimento que estimulam o desenvolvimento do intestino do leitão então não adianta falar o leitão ele sobreviveu tá bem mas o intestino vai ter a quantidade de estímulo para se desenvolver é transferência de imunidade mediada por células e citocinas contém macrófagos polimorfos nucleares né e essa última aqui existe uma briga na ciência muitos pesquisadores dizem que o leitão só recebe se ele mamar na mãe biológica e outros dizem que não na dúvida né vamos deixar com a mãe dele pelo menos de um dia para o outro e aqui algumas coisas que a gente encontra na literatura sobre colostro leitões leves tomam menos colostro capacidade estomacal limitada só que proporcionalmente ao peso corporal deles tomam mais ele toma 22% do peso corporal um leitão grande toma 18% só que 18% para um animal de 1,5 kg é bastante colostro agora 22% para um leitão de 1,5 kg não vai resolver muita coisa ah então vamos pegar todos os leitõezinhos pequenos e vamos colocar numa porca só ele vai tomar 30% 40% não eu só vou ter uma porca desperdiçando colostro porque ela poderia estar com sua leitegada original e eu estou fazendo misturança leitões que nascem por último possuem imunócterum mais baixo ah então a porca começou a parir às 8 o leitão nasceu 11 horas da manhã aquele colostro já está desgastado em termos de concentração de imunoglobulina resolve eu prender os outros para ele mamar pouquinho mas nada resolve o fato de estar desgastado o que eu poderia resolver ter um banco de colostros e sondar esses que nascem depois do 15º lá para para que eles recebam um colostro de qualidade igual qualidade igual dá para fazer isso? dá vai precisar de gente mas isso é fato mamadas parceladas na prática acaba atrapalhando a famosa caixinha que colocam lá e prende os leitões acaba esquecendo o leitão leve não vai aumentar consumo e o fato do funcionário pisar e prender aumenta o estresse e dissemina a doença equalização de leitegada vamos ter que equalizar certo? vamos deixar 20 leitões se a porca só tem 13 tetas dá para fazer no mesmo dia? daria desde que os funcionários começassem a fazer depois do meio dia mas não é eles começam logo cedo a gente viu lá a foto do carrinho então tem grande que está abandonando a equalização no primeiro dia ótimo faz no dia seguinte pelo menos os leitões ficaram com suas mães biológicas ah mas tem 20 leitões e ela só tem 13 tetas o colostro é eliminado continuamente não é que nem o leite que tem o aumento da injeção uniformização por tamanho eita bom bom para os pequenos claro que é bom aquele cara que quer bater no peito e desmamou 37 leitões 40 leitões esse vai vai sair na revista mas é ruim para os grandes é o que eu falo igualdade da mediocridade ele é bom para os pequenos mas muito ruim para os grandes imagina se eu boto só leitão de 2 quilos numa porca e ela tem tetas boas médias e ruins eu não estou condenando os leitões pequenos a sair grandes a saírem pequenos estou tem N pesquisa mostrando isso mas é algo disseminado na sua inocultura microbiota gente são 39 trilhões de bactérias são mais bactérias do que células do nosso corpo não é à toa que elas estão ali né elas modulam o sistema imunológico e metabolismo tantas doenças metabólicas como diabetes hoje estão sendo associadas alteração no microbiota e o uso rotineiro do antimicrobianos altera a composição e a expressão gênica não só do hospedeiro mas também da microbiota a microbiota está alterada geneticamente epigeneticamente então antibiótico preventivo matriz gestante e lactante tem que ser abolido só me dica se precisar antibiótico preventivo leitões nas primeiras semanas de vida Lucas isso era uma maldição da suinocultura hoje já não se vê tanto né mais raro mas ainda tem nasceu angulhada antibiótico em porcas que sofreram intervenção manual no parto o famoso toque preciso fazer antibiótico sim o toque provavelmente não se é 60% de intervenção e as porcas tem 10% de distosia quer dizer que tem aí uma margem de 50% para corrigir né bom então equilíbrio de eubiose né equilíbrio de microbiota eubiose desequilíbrio desbiose o que é importante a gente notar nessas duas figurinhas muito simples as bactérias que causam doença no indivíduo em desbiose são as mesmas que estão no indivíduo em eubiose então é possível que nós tenhamos aqui no nosso intestino o clostridi dificil faz parte da nossa microbiota mas está tudo mundo bem mas é possível que um aqui não mas dentro do show rural alguém venha desenvolver a colite por esse clostridi dificil por que que ele desenvolveu a microbiota alterada então quando nós vemos doença na creche na maternidade normalmente são bactérias que estão tranquilamente no indivíduo normal então o olhar de saúde é constatar isso é virar a chave e não botar a culpa só nas bactérias mas eu entender por que que os outros estão robustos e não adoecem o que que eu posso fazer para que todos fiquem neste patamar né então começa na gestação lá durante o parto né aqui o momento do parto extremamente importante para a formação da microbiota o primeiro inóculo é a microbiota vaginal da fêmea que inclui todas as espécies animais inclusive em nós humanos porém quem nasce bebê que nasce de cesariana já nasce com a microbiota diferente do bebê que nasce reparto normal né o olho está alterando o curso das coisas ao longo da lactação a microbiota da mãe começa continua a ser transferida e lá na frente o sucesso vai depender do equilíbrio entre microbiota bem formada e o sistema imunológico robusto pela quantidade de colostro ingerido preferencialmente na mãe biológica né então resumindo o tema herança a saúde das porcas é o grande patrimônio de uma granja tá mas o patrimônio não é só o patrimônio genético é o patrimônio epigenético é o patrimônio de microbiota logo precisamos cuidar melhor da saúde do plantel e por que que nós precisamos porque a longevidade tá um caos taxa de mortalidade matriz 10% chutando baixo taxa de reposição 50% chutando baixo idade média de descarte 3.2 partos sendo otimista isso é um cenário mundial as causas locomotor problema reprodutivo locomotor de novo prolapso eutanásia n causas passam 10 20 anos muda alguma coisinha nesses últimos 20 anos esse aqui ganhou notoriedade no passado era úlcera infecção urinária né agora a úlcera continua infecção urinária reduziu o fato o fato é que nós melhoramos as granjas climatizamos as granjas e continua morrendo porca então isso é um problema sério e eu gosto desse trabalho pela mensagem que ele nos deixa né esses caras aqui lá nos Estados Unidos estavam monitorando um rebanho com 60% de taxa de descarte e a principal causa falha reprodutiva pegaram 3158 porcas é uma amostragem robusta e examinar no frigorífico apenas 9% das porcas tinham ovário acíclicos ou seja as fêmeas 91% estavam ciclando por que elas foram descartadas 86.4% tinham lesões nos cascos a turma está gelando aí e olha que interessante que os pesquisadores aí morre um aqui né você tem que me levar para o aeroporto e olha só ovário acíclico aumentava conforme diminui o score corporal é uma monitoria simples de você fazer com o cálipre score corporal porca magra está com problema e também identificaram uma correlação entre o ovário acíclico com a presença de abscesso nos cascos né às vezes a gente não enxerga mas quando abre no frigorífico com a serra tem pus ali nas falanges né principalmente nos traseiros e aqui o trabalho do nosso amigo Tom Crame meu aluno doutorado né esse aqui foi o trabalho de mestrado dele aonde eles analisaram em 2660 porcas e verificaram que 99.1% das porcas tinham pelo menos um tipo de lesão qual a principal lesão aqui na almofada a almofada plantar só 10% eram normais de todos esses animais 30% lesão discreta 50% moderada e 9% severa e as 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 lesões né varia que a rachadura entre a almofada plantar e sola linha branca veja linha branca é uma lesão importantíssima porque dificilmente cicatriza né elas também foi bastante prevalente então lesão de casco ela aparece muito e as pessoas não dão muita importância e sabe por que as lesões mais graves estão aqui embaixo o porco tá em pé esse dia eu fiz um trabalho até foi via Cargill tava lá no Rio Grande do Sul e o pessoal fazendo seleção de eleitor tava lá no corredor empenhado e olhando tudo aí o cara ia soltar eleitor falei só um pouquinho não dava pra pegar a espada quem erguia ali tal no meio aquele merdilho né deram um jeito de lavar e tiram uma foto tinha uma rachadura aqui de linha branca começava aqui e até aqui ele falou nossa professor a gente já tinha liberado essa fêmea aí veio a próxima é foi a sorte né o azar o próximo é a mesma coisa tá liberada tá então espera um pouquinho ergui a pata de novo uma lesão de linha branca gigantesca linha branca tem a ver com umidade hoje as leitoas são recriadas em condições similares de animais de engorda né em granjas que não estão preparadas pra ter fêmeas né de recria e a umidade faz lesão de linha branca a lesão de linha branca a tendência dela é sempre abrir tipo um zíper né então se eu não ergo o pé agora quantas granjas se já foram e que existe um mecanismo de erguer a fêmea pra examinar o pé nenhuma nenhuma inclusive quando nós compramos leitoas muitas vezes quando a leitura deita que chegou do caminhão e fala mas peraí eu comprei essa fêmea né com o pé assim né bom essa fêmea tá condenada a depois de um parto no máximo dois partos a sair da granja então começa pelo pé né e a inflamação gente é inimiga da fertilidade né tem lesão processo inflamatório dor citocina citocina são os comunicadores do sistema imunológico né o fígado vai se ocupar em produzir inflamação as proteínas de fase aguda as citocinas vão lá no cérebro e fala reduz apetite logo reduz escorre corporal e aí a consequência reduz o hormônio liberador das gonadotrofinas que consequentemente reduz FCH e reduz LH retornam-se o aborto o aborto leite leite gado pequena anesto aumento de IDC o que vai aparecer na causa de descarte a baixa produtividade ou problema reprodutivo ah bom aí tem problema de casco na tua grande não aqui aqui tá tranquilo o cara não ergue o pé não para apoiar ou não se dá conta que aquilo está levando a isso aí a porca sai mancando olha que bom né bem essa porca que tá retornando o cio ela tem problema locomotor resolvo dois problemas descartando mas foi o problema locomotor que levou a isso se nós não nos darmos conta disso nós vamos ficar aí cada vez mais aumentando a taxa de descarte lembrando que muitas vezes aqui se é locomotor a fêmea não morre né ela é eutanasiada e esse trabalho aqui também eu achei um número bom interessante nesse trabalho 70% das porcas achadas mortas e 40% das porcas eutanasiadas elas não foram testadas medicadas não foram tratadas ou seja a porca quando eu gosto quando os funcionários falam os colaboradores falam isso aqui é morte súbita eu pergunto escuta mas ela morreu subitamente ou você subitamente encontrou ela morta né que faz uma diferença muito grande bom então se elas não foram tratadas existe uma falha no processo de diagnóstico aquilo que eu falei por que as porcas morrem tanto porque elas não sabem falar né é que nem criança pequena recém-nascida não sabe falar aí precisa de uma habilidade do pediatra para entender os sinais e nós profissionais da suinocultura né temos que entender os sinais e eles são claros eles estão lá só que eu preciso de alguém passando todo dia agora pense a tua granja com 10 mil matrizes que multidão é essa dá para eu passar pelo corredor e numa olhadinha saber só porque comeu ou não comeu não eu preciso de alguém especializado para fazer essa monitoria então que pontos que nós podemos nos basear para melhorar saúde de plantel primeiro a implantação de equipe de pessoa especializada em saúde de plantel eu chamo é um enfermeiro de plantel não é um enfermeiro de plantão pode reduzir 50% de taxa de mortalidade isso aconteceu numa comparação entre duas granjas do mesmo dono na mesma região uma tinha ou enfermeira ou outra não tinha aqui não tinha tinha 18% de taxa de mortalidade 18 isso há mais de 10 anos e a outra tinha metade 9% não é muito bonito mas bem melhor agora se eu reduzir 1% Marco se eu reduzir 1% na tua taxa de mortalidade vamos redondar 10% daria mil porcas o cara salvaria 100 porcas por ano duas praticamente por semana isso não paga o salário para o cara só fazer isso pode ser até um médico veterinário ou alguém treinado por um médico veterinário alguém que todo dia analise essa fêmea e veja as condições saiba já qual é o casco que ela está mancando que medicamento que já foi usado e esse cara ele vai fazer a condução de monitorias de urinário de locomotor de úlcera de estômago de magreza anorexia úlcera de paleta a úlcera de estômago dá para ver nas fezes quando ela começa a ter o sangue digerido nas fezes a magreza várias pesquisas já mostraram porca magra chance de morte é muito maior porque a magreza está relacionada a algum problema né anorexia então passa isso despercebidamente ou percebidamente sem ação para correção e as porcas simplesmente morrem né o antibiótico para infecção urinária estou fazendo esse trabalho junto com a Cargill a Cargill abraçou essa guerra vamos abolir o uso de antibiótico preventivo para porcas né porque não se justifica ele não cura uma moxicilina não tem a frequência a porca come uma vez por dia a moxicilina tem que ser dada cada 12 horas eu não consigo dar a concentração certa eu gero desbiose na porca e aumento a chance de morte de matriz e eleva a desbiose para os leitões é o desequilíbrio da microbiota a prevalência atual desse estito em granjas modernas é baixo 5% já foi 30 no passado hoje é 5 eu preciso medicar 100% por causa de 5 ou é melhor encontrar essas 5 e medicá-las o custo com diagnóstico e tratamento individual é menos de 20% do custo com antibiótico preventivo só que toma tempo eu preciso ir lá eu preciso fazer o contrário que é o mais fácil é eu ligar para a fábrica de ração e mandar botar amoxicilina na ração mas não resolve só agrava um herbofluxacina injetável 90% de eficácia pode ser até mais de 90% então a urinalise com tira reativa é fácil barato eficaz pode ser feita na rotina da granja não precisa mandar para o laboratório só na primeira vez para saber qual é a bactéria envolvida qual a sensibilidade antimicrobiana mas na rotina não precisa se o cara colocar a fita na urina da porca se ele nem pegar no potinho dá certo resultado sai em segundos porca doente já sai medicada na hora e deve ser realizada de madrugada porque eu preciso coletar o primeiro xixi da manhã o ente já sabe a porca não fala então é o primeiro xixi teu ano não não vai falar então Deus ajuda quem cedo madruga antes de clarear o dia você tem que estar lá se for na granja do Marcos tem que chegar às duas da manhã porque até se chegar lá no barracão né Marcos a gente está 10 anos já sem fazer a discussão para 20 espetáculo coisa do passado mas precisa a única coisa que a gente tem feito via ação é ferro de fundação 6 e 6 ótimo esse aí é perfeito e olha aqui eu quero que vocês vejam quantos segundos vai demorar para dar o diagnóstico aqui é essa quarta banda ali 3 2 não deu 2 segundos está aí nitrito a urina de uma porca saudável não tem nitrito tem nitrato se existe uma população de bactérias de 10 a 5 unidade formadora de colônia que estão ali há pelo menos 4 horas a porca tem que estar em estase urinária ela converte nitrato e nitrito e coloca a tira por que que muitos trabalhos falam que a eficiência disso aqui é limitada porque os caras não acordaram cedo tem que ir um dia antes conhecer a granja planejar combinar de prender cachorro de não ter motor ligado de não de não ter muita dificuldade para as pessoas acessarem o barracão a amostragem coloca todo mundo distribuído depois liga o barracão agora se o pessoal chega lá buzinando conversando os cachorros latindo bababá o sol nascendo esqueça as porcas gritando escutou griteiro de porca volta embora não colhe urina não vai dar não vai dar certo né então a amostragem pode ser feita para conhecer a prevalência e depois a sequência se define de acordo como foi essa prevalência né pode ser repetir por semana por mês por semestre de acordo com o que você vai encontrar e esse foi um trabalho que a gente publicou em 2021 um aluno de mestrado meu dentro de uma cooperativa conduziu isso na cooperativa né então a gente conclui esse é um trabalho do Márcio Bach né na época ele trabalhava na primária uma urinálise bem planejada dá um resultado de mais de 95% de confiabilidade ou seja se a tira der positiva 100% de confiança que a porca está com infecção se ela der negativa existe uma chance de um falso negativo que vai depender de como se planejou a outra urinálise se for a mixão da manhã a primeira urina com certeza é porque a porca está negativa mesmo prevalência menor que 8 então eu tenho encontrado na faixa de 5% e eu trato a porca doente com uma arbofluxacina 24 horas essa porca está curada né que é mais efetivo e mais barato e mais importante eu só medico a porca doente as outras 95% das porcas vão estar com a sua microbiota preservada para passar isso para o leitão que vai gerar desempenho vai gerar capacidade imunológica mais algumas ações monitoria tratamento prevenção lesões dos cascos qualidade e quantidade de água não tem como falar de infecção urinária sem falar de água a água tem que estar fresca a vazão dos bebidouros tem que ser de 2 litros por minuto no mínimo fibra na ração de matrizes né a gente vê um movimento e o pessoal querendo voltar com a fibra né voltar com a ração pré-parto as necessidades nutricionais de uma porca dos 80 dias a partir dos 50 dias de gestação já é diferente não adianta eu fazer o negócio flat e depois aumentar em quilos eu só vou embuchar a porca engordar porca e não resolvo o problema nutricional se eu vou aumentar um quilo de ração mas dobra a exigência de lisina e de outros aminoácidos eu não eu não resolvi o problema então ah mas eu não tenho logística eu não tenho silo aí é aquele problema né o manejo nós desenhamos para as pessoas ou para os animais nós vemos muita muita falha na suinocultura porque os manejos as instalações as logísticas são pensadas nas pessoas e não nas necessidades dos animais se a porca tem necessidade nutricional diferente precisa de fibra por que não ter uma razão diferente né então se não tem silo eu vou construir não tem linha eu vou construir uma linha mas se não eu não vou resolver o problema da mortalidade o desmame a idade média de desmame é importantíssimo a porca não poderia ser desmamada com menos de 21 dias a saúde de lina fica comprometida é uma porca que vai ter mais chance de morte lá na frente por uma endometrite então teria que ser respeitado isso climatização das instalações aqui nós estamos falando de manejo de instalação e os produtos existem produtos que podem ajudar a saúde de porca claro que existem pós-biótico probiótico óleos essenciais fitogênico ajudam? claro que ajudam mas não adianta eu falar disso se eu não fizer a lição de casa né principalmente com a redução do uso de antibiótico bom como considerações finais gente saúde desempenho de creche terminação depende da unidade produtora de desmamado ou da UPL né e aí existem os conflitos de interesse sabe nós fizemos a integração zootécnica mas não fizemos a integração de saúde se o cara lá da UPD sabe que se ele aplicar aquele antibiótico em todos os leitões ele vai desmamar o leitão meio quilo mais pesado ele vai fazer ele ganha por quilo ah mas esse leitão vai ter mais dependência de antimicrobiano vai ter desbiose vai ficar mais doente nas outras fases não é problema meu eu vendi o leitão então tem que integrar saúde precisa haver um eu não posso ficar por conta de conflito de interesse que nem os caras que fazem equalização por que eles fazem equalização tanto? porque eles aumentam um pinguinho de sobrevivência de leitão pequeno e isso faz com que ele atinja uma meta e isso a cada três meses a cada dois meses ele ganha uma bonificação não só ele a equipe aí você vai mexer nisso você vira inimigo do cara então nós temos que pensar em como bonificar para fazer esse time jogar a nosso favor e não fazendo aí a igualdade da mediocridade a saúde das bisavós e avós e dos cachaços afeta a saúde da firma comercial e isso vai se repercutir nos leitões então é processo epigenético e nós precisamos compreender e implantar o conceito da saúde em granja então eu fico muito feliz aí com a presença de vocês deixo meu contato meu telefone e fico à disposição caso vocês precisem dessa apresentação o pessoal da Cargill tem ela está gravado né gravou tudo certinho até nem contei piada porque estava gravando estava até sério é, estava sério demais tá obrigado pela atenção de vocês obrigado 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 Obrigada.